Nunca vi ninguém da control modem. Eu vou... Uma, duas, três, oi, pá. Dezenove, pode ir. Três, vou equipar. Aqui. É só? Bati. Três. Falei dezesseis. Um de dano. Falei quinze. Prima carta. Gero doze manos. Pode ir. Pago três. E a outra mana? Tu gerou duas, né? Doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Falei, Thiago. Depois. Quanto calorinho. Vou equipar aqui, né? Virar no dois. Apagar mais três, equipar nele. Virar e dar três de dano. Eu vou... Gastei três, seis, nove. Então, tem mais três ainda. Gasto um pra ter machado. Tá. Três pra equipar. Tô dando três de dano. Beleza. Vai. Passou? Que morreu. Quero-te. Que seu quanto de vida? Eu achei que ele é rio. Três de dano aqui. E três de dano em ti. O que é muito chato? Não, tá aqui. O quê? É um. Bati um para 10. Pode ir jogar. Tu bate com o 3, tu vira ele, te convergente. Vai pagar aqui? Vai saber se não tem nada para impedir. Foi o primeiro jogo? Foi. Não ia comprar consigo. Tem o combo do golem infinito de 3-3? Golem e dano infinito. Imaginei, quando eu vi aquele carinha com voar, eu não acredito que deve ser. Esse foi bebê mesmo. Eu vi as caras. Tá. Essa aqui entrou agora. É. 18. Passou? Bate-se na mão. 6. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 10. 5. 9. 9. 10. 10. 11. 13. 12. 13. Eu revelo X cards vermelhos na minha mão e dou X de dano em cada criatura. Cada criatura sem voar. Paguei duas. Pode responder. Vou responder o raio com a habilidade de L. Vou revelar duas aqui. Sacrificar L. Daí vai dar 2 de dano em cada criatura. Pode jogar. Tá vendo aí com a vestida? Beleza. Fui a 15. Fui a 15. Passou? Fui a 15. 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 Aham. Fui mais rápido ou ganha. Esse igual brinquedo ta demorando bastante. Tá meio burning esse desgraviso. Eu não vou pegar nada, vou pegar nada agora, 5 de dano, eu começo, tá? Beleza. Já embaralou? Não. Nada. Deu um minuto de gravação ainda. Sim, sim. Já vai acabar. Tem o segundo jogo que ele deu. Fazer o último tudo e... Fala no game play? Isso. Que massa! Valeu, cara. Pega o nome do canal. Magic Matters. Depois eu escrevo. Pode ser? Pode ser. Ah, com certeza eu olho. Eu vou começar a gravar os palpes aí, se vocês quiserem vir. Ah, pode ser. Tá. Tô bloqueando aqui. Tô... Só bloqueando. Tomei dois. Fui a... 13. Passou? É... Tira, tá bom? Não. Tirei ajudando. Tu vai a 4. Sacrifiquei duas montanhas. Quatro. Um. 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 Mais... Um.